O meu nome é Zoroastro, onde passo deixo rastro Boto pirri e escuraço, se eu sentir provocação Eu te deixo no embaraço, sou o raio do trovão Mas não fique chateado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Mas não fique chateado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Sou um grande menestrel, nascido em Carrapichéu Não retiro meu chapéu para qualquer falastrão Eu não sou um Zé Mané, o meu mestre é o próprio cão Mas não fique revoltado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Mas não fique revoltado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão No galope eu nunca falho, boto o banco é o meu trabalho Eu puxei pra Zé Ramalho e o mestre Gonzagão Sou o Coringa do Paralho, sempre sou o campeão Sou um bagrença boado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Sou um bagrença boado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Mas tu fique conformado, já cantei, dei o recado Nessa rima e no trovado, lá da Inhas e Sermão Abusando do retrado, desse som do meu sertão O dom do palavreado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão O dom do palavreado, isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Eu cumpri meu compromisso E o povo sabe disso Não fiz nenhum remunisso Agradei o meu povão Outro dia voltarei Pelas voltas do morão Nunca fique aperreado Isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Nunca fique aperreado Isso é que é morão voltado Isso é que é voltar, morão Não fiz nenhum remunisso Isso é quebrou Isso é quebrou Que diabos Ou então Parou Por favor Para lá Paraлю Desc которой Caso